Elon Musk, o dono do Twitter, disse nesta quarta-feira que a empresa está a caminho de alcançar no próximo ano um ponto de equilíbrio em fluxo de caixa. O anúncio foi durante a participação dele numa sala de bate-papo da própria rede social. O empresário defendeu profundas medidas de corte de custos implementadas desde que ele concluiu a compra do Twitter em outubro. Segundo o bilionário sul-africano, a rede caminhava para uma situação de fluxo de caixa negativo de 3 bilhões de dólares por ano. Com essa mudança de gestão, 50% dos funcionários foram demitidos e o empresário ainda fez o restante da equipe se comprometer com longas horas de trabalho. E trabalho muito duro, viu? Musk ainda disse que a prioridade é aumentar a receita de assinantes da rede social.